Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos construir uma pele super simples e fácil. Sabe aquela pele pré-iniciante? É isso mesmo. Se você já gostou desse tipo de vídeo, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, o seu comentário, pega aquela sua cadeira, coloca aqui na minha frente e bora reproduzir essa pele junto comigo. Eu já estou com a minha pele limpa e hidratada. Eu vou começar usando a minha base da Revlon número 300. Você deve começar a passar a sua base por onde você necessita de mais cobertura, tá? No meu caso, eu preciso de mais cobertura no meu melasma, mas geralmente as pessoas precisam de mais cobertura no centro do rosto. Então eu começo pelo meu melasma e depois eu vou levando para as minhas extremidades. Você não precisa passar base no seu pescoço, mas você não pode esquecer de esfumar, porque senão vai ficar marcado. Se a sua base tiver da cor certa, você não precisa passar base no seu pescoço, tá? Olha só. Mas você precisa esfumar, sim. Esfumar sempre na orelha, porque a orelha geralmente fica vermelha. Raiz do cabelo também, porque senão fica parecendo uma máscara no rosto da gente. Na minha testa também. Eu sempre passo em cima do meu melasma e depois eu levo para minhas extremidades. E esfumo para a raiz do meu cabelo. Agora é a hora do corretivo. Só que se você não tiver a olheira, você pode tranquilamente pular esse passo. Eu geralmente eu pulo esse passo. Só que hoje, como eu estou com a minha rinite atacada, eu vou passar o corretivo. E eu vou usar o corretivo da Natura Aquarela. Só que o que eu vou fazer? Eu vou passar só um pouquinho do corretivo aqui, nessa região. Aí eu volto com a minha esponjinha, ou você pode vir com seus próprios dedos. Sempre com batidinha. Porque senão você vai tirar a base. Tá embaixo. Você pode movimentar a sua base. Depois que você veio com as batidinhas, você leva para as extremidades, esfumando esse corretivo. E pode passar em cima também. Porque nós temos olheira na parte de cima. Já aproveita e neutraliza tudo isso. E agora é a hora do blush. Esquece tudo. Aquela história de contorno, iluminação. Faça simplesmente o blush para devolver a naturalidade do seu rosto. Eu vou passar aqui um blush pêssego. Que é o blush que mais combina com a cor do meu rosto. Devolve a saúde. Agora eu vou vir com o meu pó da Colortrend, da Avon. E a esponjinha úmida. Eu pego o pó aqui. E vou selar a minha pele. Logo depois do pó, eu venho com o fixe da Dalla. Borrifo bastante. Para tirar o aspecto do pó. Enquanto a minha pele absorve o fixe, eu vou fazendo minha sobrancelha com vocês. Eu vou usar esse lápis bem pequenininho aqui da Paiô. E aí Eu vou usar esse lápis bem pequenininho aqui da Paiô. Máscara de cílios da Avon. Essa hora aqui você pode caprichar. Sempre da raiz para o final. E sempre penteando muito bem os seus cílios. Essa aqui é a hora que mais vai tomar tempo da sua maquiagem. E os cílios é igualzinho o esmalte. A gente tem que esperar secar um pouquinho para passar a segunda camada. E vocês conseguem perceber, ó. Sempre com a intenção. Da raiz dos cílios para fora. E agora é a hora do patom. E como todos vocês sabem, eu adoro passar um gloss. Vou passar um gloss de chocolate. Eu estou me maquiando sem espelho hoje. Só no visor do celular. Então a maquiagem foi essa, meus amores. Fala que não é uma maquiagem simples e fácil de se fazer. E que devolve toda a saúde para o bolso da gente. Tenho certeza que você vai conseguir reproduzir essa maquiagem em casa. Meu nome é Débora Gonçalves e eu estou aqui para ajudar você. Um beijo. Fui.